Gente, voltei com o meu canal, e hoje, o que a gente vai fazer hoje, amor? Ah, achar revelação. De quem? Ai, do queridinho. Você acha que é o quê? Menino. Carol acha que é menino? Eu não sei ainda. Pessoal, estamos aqui a caminho do estúdio da Bruna, e a gente vai gravar pra vocês acompanharem aí. A gente vai fazer as fotos e vamos revelar o sexo do bebê. E, à noite, a gente vai gravar um vídeo e, à noite, a gente vai mostrar pros nossos amigos e familiares. E a gente vai gravar tudo pra vocês acompanharem. Gente, é a situação da grávida. Tudo certo. A calça não cabe mais, gente. A calça já não cabe mais. Eu tive que ter que usar ela aberta. É, não é fácil, tá, gente? Perder roupa não é fácil. Nossa, tá linda, hein? Não esforcei, né? Ó, aqui é o estúdio da Bruna. Chegou até a bateria, ela quer assistir. Não vai fazer xixi aí, não. Olha que bonito aqui, gente. Você quer fazer newborn, né? É, tá com um papo só. Newborn, foto de família. Só casamento que ela não faz, senão ela vai roubar meus clientes. E aí, Jaque? E aí? Tá ansiosa? Nossa. A Bruna não te contou não, né? Não. Jaque. Não, não contou. Sei. Você tá com uma carinha que já sabe? Não. Ó, a Tata veio de rosa porque ela é feminina e a Bruna veio de azul porque ela é feminina. Mas ninguém sabe. Só a Bruna. Quem sabe? Quem sabe? Só a Catarina. Só a Catarina. Tem tinta aí. Deixa eu dar uma olhada na tinta. Então, pede pra cá, pede pra lá. Você sabe? Vai logo. Eu sempre tive o sonho de ser pai de uma menininha, mas se vir um menininho também, eu vou ficar muito feliz. E se for menina, comara que não seja igual a Carol, que eu não aguento mais uma Carolzinha. E se for menino, vai jogar bola comigo. Vem, vem, Henrique. Vem. Ó. Você acha que tem o que fazer? Vem, Henrique. Ele tá muito feliz. Vem. Não tem dinheiro não, filho. Vai ligar, tá aí. Vou tirar essa gravadinha do pet shop, peraí. Ah, mas ele usa social. Não precisa vergonha. Ela tinha vergonha. Ela já teve. Então, vocês compartilham todos os seus meninos. Eles estão ficando deles. E o Zequinha. E o Zequinha. Nossa senhora, não é? Olha lá, olha lá. Não, mas fica bem juntinho os dois, assim, ó. As duas? Ah, tá bem. Vai, bem juntinho e a sopra. Mas a sopra devagarzinho, não tem mais. Um, dois, três. Eu quero vocês um direço pro outro aí. Você vai até ela. Ela vai ensinar a calma. Isso. Tem, irmã? Costa, já. Segura aí. Tá tudo? Segura aí que eu vou dobrar esse negócio. Já tá gravando aí, né, mano? Tá. Vai fazer rec invertida essa aula. Ó, não minta pra mim. Fecha o olho. Outra hora. Não pode mentir. Não minta. Tá vendo? Não, pera aí, só. Deixa eu só pôr o nome do menino. Ela tá apertado. Tá? Não, tá bom. Tá bom. Não pode ter. Tá sensacional. Não, mas eu quero que nem abrir o olho. Você quer cober o cobre pra frente ou pra trás? Assim mesmo. Estão ansiosos? E aí? Vamos começar, tá? Vou pegar a tícada. Eu vou colocar bem na frente da câmera, tá? O pote, tá? Ó, agora eu vou colocar o pote aqui, mas antes eu vou tirar uma foto. Ó, agora eu vou tirar uma foto. Vamos colocar o pote? Vamos colocar o pote aqui. Aonde? Ó, calma. Eu vou pegar o pote e pegar o pote aqui. Não, só pega a tinta. Vocês vão pegando e sujando. Vem, quero bem, bastante, galera. Pode passar na mão da mão? Ó, despega. Cadê? Nossa, é no rosto. Vai, agora eu vou pegar o meu cortinho. Sujeira. Carol! Vem aqui no rostinho, hein? Mãozinha assada de novo pra eu perder esse banheiro. Sozinha. Pode dar um beijo na mão? Pode, beijinha. Não se rica também. É o serinho, quer ir. Faz um que eu vou pegar o meu cortinho. Fica aí, trava. Trava nesse pote. Foi. Ó, agora é o negócio seguinte. Vocês não abriram o outro, né, gente? Não dá pra gente ir nada. Nada. Eu vou contar até três, tá? Tá. Ai, eu tiro a renda. Vocês tiram a renda. Amiga, vocês preparam com o negócio. Eu tô em cima. Respira. Pera aí, gente. Calma aí. Sabe aquela mão conectada uma com a outra? Vamos tentar? Sim. Vamos conectar. Alguém. Fica assim. Dá um sorrisão pra você ir pra partir. Aqui, ó. Isso. É, eu tô só? Tá bom. Deixa ela ficar rapidinho, vai. Um, dois, três, sete. Pode tirar? Dez. Esquece a contagem. A gente chamou assim, ó. Contagem pro vídeo. Vai, dois, três, pode tirar. Não. Um. Já. Vou já. Um já. Um já. Dez. Nove. Oito. Compa comigo. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Valendo. Ah! 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 Ai, gente, meu. Tá tremendo? Tá tremendo. Eu tô bem. Eu tô bem. Beijinho, beijinho. Isso, agora mostra a mão suja pra mim. Ah! O meu apartinho, igual assim, ó, do lado do rostinho, assim, calma. O Paró acertou, gente. É, ele vai jogar bola comigo, né? Vai. Vai, sabe. Ele vai me ensinar a jogar bola. Vai, vai ser seu companheiro. Tá pronto? Tô. Não vai ser os dois juntos? Vocês estão juntos? Não, fala. Acho que não, né? Certo, já. Ah, vai lá, porque agora vocês já sabem. Ah, a gente vai lá. E aí, tá feliz? E aí, tá feliz? Hum, é, não. É, não. Nossa, a gente fica até a pulseira, é. Ó, vamos lá. Mas só o plano sai. É, 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 é. Mais uma vez a cara lançada na série. E a gente tá muito feliz com essa notícia. E agora a gente tem um meninão para jogar bola. O papai não joga bola, mas foi o que vai jogar com a Felice, vai jogar bola com os tios e com o vovô. E é o prometido da Catarina. O papai Smurf aqui pegando um lanche no McDonald's. A noite eu vou ter que limpar aqui para não... Olha a mãe também, as unhas, as pulseiras, tudo. A Carol passou no meu rosto. Passei na maldade. Olha o relógio. Minhas pulseiras também estão todas azuis em volta do anel. Mano. O pai do Benício, é o pai do Benício. Olha o que dá essa calça aqui, vai sair. Calma, Zeca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, volta lá. A Carol falou que eu sou horrível a soprar. Meu, olha isso, gente. Você quer soprar alguma coisa pesada? Gente, editei o vídeo aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, ó, dois de azul, é menina? E os dois? Ele fez de rosa. Já tô comendo, vou ver com a diferença. Tá de cima do pulo. Pode ser de rosa. A mãe já tá comendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o que que é, Sabrina? Eu sou uma mulher de fogo falando. O que que foi? Ah, esqueci o que eu fui falar. Que seja menino ou menina, nós vamos falar. Menina, 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 menina. A mamãe acha que é um meninão, mas também se poupa a mini Carol pra deixar o papai juntando. Tá amarrado. Eu tenho essa mente feliz e ela está amarrada. Eu sei que tem que ser um pai de menino. Mas teve um menininho também, eu vou ficar muito feliz. A menininha ficou mais que não teve igual a mãe dela, porque a mulher tava junto. Olha esse cara aqui, olha, olha. Olha esse cara aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso?